Só essa história aqui de Maringá. A mãe foi viajar, deixou a filha com a tia. Quando voltou, a menina estava cheia de hematomas. O Evandro Mandadori acompanhou esse caso. A denúncia é de uma tia que acusa a própria irmã de agredir a sobrinha de 10 anos. A minha sobrinha estava reclamando de dor de cabeça, a gente foi investigar o motivo da dor de cabeça. Pois era porque a minha irmã de 19 anos estava espancando a menina e torturando, porque como uma pessoa que casa a cabeça de uma criança, coloca na patente, vai tomar banho gelado. A mulher contou por meio do boletim de ocorrência que teria deixado a filha de 10 anos na casa dos tios e de uma avó. Ela foi então à cidade de Guarapuava e passou uma semana por lá. Quando retornou, percebeu a filha com alguns comportamentos estranhos e também marcas de agressões. Foi quando uma tia que reside na residência contou para a mãe que durante esse período que ela esteve fora, a menina teria sido agredida pela própria tia, porque não queria fazer a limpeza doméstica. Elas então resolveram vir aqui para a delegacia de Maringá denunciar esse caso e também comunicar que a menina de apenas 10 anos sofreu agressões. Isso daí é uma tortura. Ela fazia essa criança de 10 anos limpar a casa e ficava olhando. A mãe da garota se diz indignada com o ocorrido e alega que vai buscar justiça. Eu estou revoltada. O que você pensa em fazer contra a sua irmã agora? É que ela pague por isso, né? Ela vem e eles colocam medo nela alguma coisa, né? Uma coisa que intimida ela também, né? Para que ela não faça isso nem com ela, nem com outra criança mais. Em alguns pontos do corpo é possível ver hematomas e lesões na garota. Ela puxava o meu cabelo e... Bateu a cabeça no armário. Bateu a cabeça no armário? Sim. E está doendo até agora ainda a cabecinha? Está. Não é uma dor de cabeça, eu acho. Ela chegava a falar para você assim, não conta para a sua mãe? Foi minha avó que me disse isso. Sua avó falou isso? Ela falou que não era para me contar para minha mãe, disse que era para me dizer que era o meu cachorro. Aí eu falei isso e depois foi minha avó que contou para ela. Daí eu contei toda a verdade. Aí sua mãe perguntou e você falou a verdade para sua mãe e para sua tia também. Uhum. Isso a minha sobrinha vai levar para o resto da vida. Para nós pode parecer uma simples coisa, mas para ela não é. Então a gente sabe que isso daqui vai resultar no futuro da menina. Onde a menina faz tratamento no... Ela é dependente de medicação, agora está começando a fazer o tratamento e ainda fica num lar desse, que não tem uma convivência familiar adequada. E aí Legenda Adriana Zanotto